Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós estaremos fazendo esse vestido aqui, ó. Vestido Maia. É um vestido maravilhoso, ele veste muito bem. É show de bola e é uma peça fácil de fazer. Olha só que linda que é essa peça. Bora lá fazer ela, então? Tenho certeza que vocês vão amar fazer essa peça. Tenho certeza que as princesinhas pet aí vão ficar muito lindas com essa peça. Bora lá, então? Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Facebook particular e meu Instagram. E vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá fazer o nosso vestido Maia. Então, essa peça estará na nossa molda pet, moldes pet por assinatura. Nossa Netflix de moldes pet, a nossa Netflix de modelagem pet, né? Então, essa peça estará agora no mês de outubro, lá na assinatura semestral. Então, você que ainda não participa de nenhuma das nossas assinaturas, o link está aqui embaixo. Para você escolher uma das assinaturas. Essa peça, essa modelagem completa estará na assinatura semestral. Bora comigo fazer essa peça. Mas antes, roda a vinheta aí. Bora, então, fazer o nosso vestido Maia. O tecido que eu tô usando é gazê e franela, tá? Você vai precisar de um bordado inglês, tá? Aqui eu tô usando esse aqui, mas você pode usar o mais fino. Então, essa alça de bolsa aqui, eu chamo de fita, né? Tá? Meia argola. A lastec, tá? Então, esses são... E o nosso botãozinho Rita, né? Você vai precisar do botãozinho Rita, tá bom? Então, esses são os materiais que nós vamos usar. Aqui, vamos aos moldes, né? Esse aqui é o filete da frente, duas vezes, tá? Filete do laço e da guia, caso você não tenha... Isso aqui, você corta duas vezes, tá? Caso você tenha, corta uma vez. A laço, duas vezes dobrado. Frente, duas vezes. Manga, duas vezes dobrada. A cinto, duas vezes dobrado. Corpo, aqui as costas, uma vez dobrada e saia, uma vez dobrada. Esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso vestido maia, tá? Caso você não tenha o gazê e a franela, você pode estar usando tricoline, tá? Pode estar usando esses outros tecidos. Você vai usar também elásticos, tá? Nós vamos usar também elásticos, ok? Bora fazer a nossa peça, então. Vamos começar passando a lasteque aqui no nosso bordado. O lasteque você vai enrolar numa carretilha normal, tá? E passar na tua peça. E passar na tua peça. Ficou assim, reserva. Vamos pegar as nossas manguinhas. Vamos passar aqui, na parte de cima, tá? Nosso lasteque. Vamos passar aqui. Assim. Vamos pegar as nossas manguinhas e dar uma limpada na overlock. Vou pegar a nossa saia aqui também, pra dar uma limpada na overlock. Já voltamos. Aqui, com a manguinha saia, vamos fazer a vainha da nossa saia. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos. 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 Tchau, tchau. Feita a varinha da saia, vamos franzir essa saia. Tchau. Sai a franzida reserva. Tchau. Aqui já colocamos a nossa meia argola, a nossa fita reserva. Vamos pegar as nossas manguinhas agora. O elástico. Sempre deixando uma sobra, a gente vai pegar o elástico aqui. Pegamos o elástico, vamos... Sempre deixando uma sobra aqui, vamos passar a costura aqui. E aqui, a gente vai dobrar, não vai costurar no elástico, mas sim além do elástico, tá? Vai pegar no elástico. Vai pegar o elástico aqui, tá solto. Vamos agora? Vamos lá? Vamos aqui? Aqui a gente vai fazer assim, aqui com o cavalo, eu acho certinho. A gente vai fazer assim. E aqui a gente vai passar a costura pra prender o elástico alímpico. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer assim. 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 E ficou assim as nossas manguinhas reserva. Vamos pegar a nossa frente. Os nossos filetes da frente que já passamos a limpeza e vamos pregar aqui. A gente vai fazer assim. A gente vai fazer assim. A gente vai fazer assim. Vamos pegar o nosso laço. A gente vai fazer assim. A gente vai fazer assim. A gente vai fazer assim. Aqui a gente vai fazer assim. aqui. Aqui. viramos a gente vai fazer assim. Vamos pegar o nosso laço. 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 Amém. Vou passar ao rosto de aqui. Virar. Vou colocar um espaço aqui dentro. Virar. Reserva. Vamos pegar as nossas costas. O nosso cos. Fazer um pique com as nossas costas. Pique nas nossas costas. Pegar a nossa saia. Pegar a nossa saia. Pegar um pique com asourinho. Peguei a sua amicôria. Pegar a sua amizadeira. Peguei o amicôria. Peguei um pique com asourinho. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ficou assim. Agora, nós vamos pregar aqui, pique, pique, e vamos pegar as nossas costas aqui, tá? Assim. Tchau. 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 E aqui fica embutidinho, não aparece costura nada. Aqui, a gente vai dobrar assim. Vamos prestar um parque de fontes. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O elástico a gente vai passar aqui por dentro, aqui, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No avesso com o acabamento pra cima, tá? Deixa fora o leite, deixa fora. Pregou aqui, tu vai virar ele pra cá. E aqui, com o leite virado, a gente vai dobrar ele e colocar ele pra cá, pra trás. Tá? Tá? E vamos pra esse pontar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. um pouco para trás um pouco para trás um pouco para trás agora vamos pegar as nossas manguinhas um pouco para trás 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 está assim por enquanto vou no overlock passar o overlock aqui se você não tiver um overlock passa a zigue-zague tá? ou faz a costura francesa que também vai vai dar um resultado legal tá bom? já volto para mostrar para vocês Aqui, passado ao brilho aqui. Aqui na frente, nós vamos fazer uma bairrinha, tá? Aqui, ó. Bairrinha, vamos pegar o outro lado. Coloco o filete certinho. Dobro pra cima uma vez, mais uma vez, pra ficar uma bairrinha bem acabada. E aqui, passam a costura. Ok? Agora, vamos fechar os lados aqui. Elástico da manga, elástico da manga. Costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. E aqui, a gente vai encontrar... Encontrar a frente aqui, com as nossas costas aqui, com o nosso corpo. Tá assim. Ok? Mesma coisa aqui, tá? Elástico com elástico, costura debaixo do braço, costura debaixo do braço. E aqui, encontra a nossa frente com as nossas costas. Tchau. 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 Ficou assim, vou lá no overlock de novo, dar acabamento aqui. E depois, vou colocar o botãozinho aqui e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça pronta. Já voltamos. Agora, vamos colocar os botõezinhos pra finalizar a peça. Vamos lá colocar os botõezinhos. Pra finalizar a nossa peça. Já voltamos. Então, tá aqui a peça pronta. Olha só. Que linda que ficou essa peça, gente. Olha só. É uma peça que veste muito bem. Olha só. Ficou assim a nossa peça. Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet aí, gente. E se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido, não é mesmo? Então, é isso, gente. Por hoje é só. Espero muito que vocês tenham gostado. Essa modelagem aqui estará no nosso molde pet por assinatura, nossa Netflix molde pet. Agora, no mês de outubro, tá? Na assinatura semestral. Gente, presta atenção nisso. Tem gente entrando na assinatura mensal e depois vem querer, vem cobrar o molde, né? Que é da assinatura semestral ou da assinatura anual. Então, preste atenção, tá bom? Então, essa modelagem estará na assinatura semestral, tá bom? Olha só, maravilhosa essa peça. Amei, uma peça fácil de fazer, uma peça que veste muito bem. Então, gente, é isso. O nosso vídeo foi esse. Espero muito que você tenha gostado. Você quer saber como que funciona a nossa molde pet por assinatura, a nossa Netflix de molde pet. Entra em contato comigo aí, manda mensagem aí, comenta aqui no vídeo e eu vou estar te respondendo, tá bom? Também tá o link aqui embaixo pra você adquirir uma das nossas assinaturas. Tá bom, gente? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo muito vocês. Beijos, fiquem com Deus. Tchau!